Olá, gurias e gurises, tudo bem? Teremos dois vídeos com a mesma roupa, porque eu gravei um vídeo sobre clareamento de pele. E aí eu lembrei que eu precisava intensificar aí algumas informações sobre o uso do Dermaroller, que depois do último vídeo que eu postei, mostrando que eu uso a máscara de ouro após as rolagens, eu recebi infinitos e-mails e pedidos e recados e dúvidas, muitas dúvidas das pessoas, perguntando quais os produtos que podem ser usados depois das rolagens com o Dermaroller. Eu não sei se não ficou muito claro no outro vídeo ou alguns que eu já fiz sobre o Dermaroller, mas enfim, eu vou tentar ajudar, tá? É o seguinte, aqui no canal eu sempre mostro o que eu realmente uso, o que a minha pele realmente aceitou. Eu não posso, eu realmente não posso indicar produtos para as pessoas usarem depois do Dermaroller, sendo que eu não usei esses produtos. Eu só posso mostrar e falar o que eu uso e o que pra mim deu certo, e se não deu certo eu também falo até para alertar, né? Algumas pessoas. Muitas pessoas, muitas, elas me perguntaram, posso usar tal produto ou tal produto ou aquele produto? E eu fico sem resposta porque esses produtos eu nunca usei. Então, eu não posso falar nem que sim e nem que não sobre determinado produto. Pois bem. Então, como vocês sabem, e eu mostrei no vídeo, eu uso a máscara de ouro, né? Após as minhas rolagens, porque ela intensifica a regeneração da pele. A máscara de ouro, ela é uma máscara de uso normal. Ela pode ser usada em qualquer outro dia que não seja o Dermaroller. É uma máscara de uso normal. Porém, eu gosto de usar mais depois das rolagens, até porque a minha pele está naquele processo, né, de regeneração. Então, a máscara vai ajudar ainda mais. Se eu não usar a máscara de ouro, eu também posso usar vitamina C, assim como eu usei por muito tempo, vocês sabem. Só que, gente, a vitamina C, ela tem várias texturas de produto para vender. líquida, pó, creme, gel creme, soft gel, enfim. Tem várias texturas. O que eu indico sempre é, use uma vitamina C se tu for usar a vitamina C, por exemplo, e eu estou falando porque eu já usei. Então, use a vitamina C que tu saiba a procedência dessa vitamina C. É óbvio que eu não sou contra a produtos de revista, ou produtos de farmácia, ou produtos que não são dermocosméticos. Eu não sou contra. O que que acontece? A gente precisa ter um cuidado redobrado quando usa o dermaholler, né? Beleza. E esse cuidado redobrado não se estende somente à limpeza do aparelho, à limpeza da pele, e sim nos cuidados com a pele. Eu preciso colocar na pele produtos que têm menos conservantes possível, que levam menos parabéns possível. Eu não posso usar um produto que tem muito conservante ali na fórmula, vai fazer mal pra minha pele. Pode irritar, pode dar bolinha, pode dar mancha. Eu posso ter um efeito rebote. E eu uso, sim, produto manipulado, porque eu sei a procedência. Eu sei como é feito, eu sei que não tem parabéns, eu sei que é quase perto do natural ou do puro, eu sei que tem ativos conservantes mínimos, simplesmente porque é preciso manter o produto ali dentro do frasco. A pessoa que tem um produto de revista, por exemplo, que já usa, que gosta, que a pele aceita, e acha que quer usar depois do dermaholler, eu não posso dizer que sim nem que não, porque eu nunca usei. Eu acho melhor usar um produto que é livre de parabéns e de conservantes, e infelizmente produtos de revista, dermocosmético que tá lá na prateleira da farmácia. Esses produtos, eles precisam ter conservantes, mas eu não falo que são ruins os produtos. Agora, os conservantes são, sim, ruins para a pele depois do dermaholler, porque a pele vai estar muito mais sensível, ela vai estar cheia de furinhos. Então, eu preciso pensar assim, eu tenho que colocar um produto na pele, e esse produto que eu colocar, ele vai entrar na pele, porque tá cheio de furinhos. Então, precisa ser um produto bom, precisa ser um produto de procedência que eu conheço, que eu confio, tá? Então, é por isso que eu mostrei a máscara de ouro, que é um produto manipulado, que eu uso, a minha pele se dá bem, beleza, confio. É por isso que por muito tempo eu usei vitamina C manipulada, seja líquida, seja geocreme, seja creme, seja o que for a textura do produto, mas eu sempre usei manipulada, porque eu sei a procedência. Tentar acabar, sabe, com essas dúvidas que eu sempre recebo em relação de produtos depois do dermaholler. Por que que eu não uso só Bepantol? Por que que eu não uso um produto da Natura? Por que que eu não uso um produto da La Roche? Por isso que eu falei. Porque esses tipos de produtos têm muito conservantes, muito parabenos, então vai fazer mal pra minha pele nesse momento pós-dermaholler. Eu não tô falando que La Roche é ruim, que Natura é ruim, que não sei o que é ruim, não. Nesse momento, depois de rolar a minha pele, não vai aceitar bem por conta dos aditivos que são conservantes e não vai dar certo pra pele. Eu sempre faço dermaholler à noite, né, porque eu acho que minha pele aceita melhor e aí eu já faço meu produtinho e aí eu vou dormir tranquilamente. Mas aí à noite eu fiz o dermaholler, usei a máscara de ouro, né, que geralmente eu uso, retirei a máscara e o que eu uso na pele pra dormir. Na noite do dermaholler, geralmente eu uso o meu soro de vitamina C, que é este aqui, e tem vídeo sobre ele, mas eu não sei a ordem da postagem, mas eu vou deixar uma foto dele pra ficar melhor de ver, né. Então, eu geralmente uso o meu soro de vitamina C, que é manipulado, é vitamina C ativa. Eu quero reforçar que cada pessoa tem um modo de pensar, um modo de agir e tem a sua pele com as suas características. Quando alguém pensa em começar o processo, né, de dermaholler em casa, já compra um álcool 70 pra limpar muito bem o produto, já compra produtos pra limpar a pele que levam menos álcool ou menos conservantes, né, aquilo tudo que eu falei de parabéns, aquela coisa toda, porque vai irritar a pele. compre produtos bons, de boa procedência, pra usar na pele. Se tu tem uma farmácia de manipulação próxima à sua casa e que tu confia, vai lá e conversa com a pessoa, pede um produto bom, uma vitamina C pura ou uma vitamina A, que seja, pra colocar na pele. Uma vitamina A, por exemplo, também é muito bom. Barulho? Pra tu poder usar na pele, que tu vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Bom, o vídeo foi esse, gente, e muito obrigada pelas dúvidas, né, que as pessoas me mandaram. Eu espero que eu tenha ajudado as pessoas. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.